Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E de cave, a sua concessionária Volvo, em Santa Catarina. Quinta-feira, 1º de agosto, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Prefeito de Gaspar assume a presidência da FECAM. Homem é preso com 5 quilos de maconha no carro, após se envolver em acidente, e ser abordado pela polícia militar aqui na cidade de Blumenau. Safra da Tainha rende mais de 2 milhões de quilos do peixe em Santa Catarina. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A temperatura deve subir no final de semana. As condições para tempo firme e predomínio de sol podem elevar a temperatura máxima até 30 graus no domingo. O tempo começa a mudar neste sábado. Você confere agora como deve ser o comportamento do tempo amanhã, sexta-feira, com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Na sexta-feira ainda vamos continuar com a atuação da circulação marítima direcionada aqui para a região do Médio Vale. Vamos ter ao longo do dia o sol aparecendo entre nuvens, mas por alguns momentos a nebulosidade aumenta e tem condição para aquela chuva fraca e isolada. Com relação à temperatura, a mínima no amanhecer varia em torno dos 16 graus, e durante a tarde a máxima fica em torno dos 25 graus. Mas para o próximo final de semana vamos voltar a ter uma condição de tempo mais firme aqui sobre a região do Médio Vale. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Um homem foi preso por tráfico de drogas após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada de hoje em Blumenau. Com ele, a polícia encontrou 5 quilos de maconha. O repórter Belmiro Avancini tem mais informações. O acidente aconteceu pouco depois da meia-noite de hoje, quinta-feira, na rua José Lotério de Souza Filho. Policiais militares fazendo rondas por essa rua localizaram um veículo acidentado. Eles abordaram o condutor desse veículo e, quando estavam fazendo a abordagem, sentiram um cheiro estranho, vamos dizer assim, dentro do carro. Foram fazer as averiguações e constataram que havia no interior do veículo 5 quilos de maconha em uma mochila. O homem foi preso e encaminhado até a central de plantão policial para as providências legais. Outro fato também relacionado a drogas aqui na nossa região aconteceu ontem à noite. Dois homens, um de 31 e um de 33 anos de idade, foram presos numa ação conjunta entre as polícias militares de Blumenau e da cidade de Indaial. A PM abordou um homem que estava em um veículo na rodovia Inguerg, na região do Salto do Norte, e encontrou sete tabletes com quase 5 quilos de maconha, com esse homem no carro. Ele informou que tinha mais drogas em uma casa em Indaial. Ao todo, nessa casa, foram encontrados cerca de R$ 4.200 em dinheiro, 102 gramas de rachixe, 86 gramas de skank e pouco mais de 1,8 kg de maconha. Também tinha lá uma balança de precisão. Diante disso, também os dois homens, um de 31 e um de 33, foram encaminhados à central de plantão policial para as providências legais. O prefeito de Gaspar Kleber Vandal assumiu a presidência da FECAM, a Federação das Associações de Municípios de Santa Catarina. Vandal tem o desafio de liderar uma organização que representa os 295 municípios do estado, sucedendo Fabrício de Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú. Em seu discurso de posse, o prefeito de Gaspar destacou a importância da FECAM na articulação de políticas públicas e na defesa dos interesses municipais, além de reafirmar seu compromisso com a inovação e eficiência na administração pública municipal. A ouvidoria do Ministério Público de Santa Catarina lançou um formulário eletrônico exclusivo para receber denúncias eleitorais. O objetivo é incentivar e facilitar o registro de denúncias por cidadãos catarinenses. O formulário está disponível na página do Ministério Público Estadual. Qualquer pessoa que presenciar ou tiver conhecimento de uma prática ilícita eleitoral pode fazer a denúncia. A denúncia deve conter descrição detalhada dos fatos, indicando o local, as pessoas envolvidas e, sempre que possível, anexar foto ou vídeo. Os pescadores de Santa Catarina capturaram um total de 2.800 toneladas de tainha na safra deste ano. As cidades que registraram maior volume foram Florianópolis, Bombinhas e Balneário Camboriú. O arrastro na praia segue até o final do ano, mas as demais modalidades de pesca de tainha foram encerradas nesta semana. As tainhas capturadas são distribuídas no mercado interno, que abastece restaurantes, peixarias e supermercados. Além disso, a ova da tainha é um dos principais produtos de exportação da pesca catarinense. A safra de tainhas é um momento crucial para a economia local e uma fonte importante de renda para muitas famílias e comunidades. Tivemos aí uma grande safra da tainha nesse ano de 2024. A modalidade de arrastro de praia com destaque aí com mais de um milhão de peixes capturados. E a secotraineira que voltou a poder atuar nesse ano aí tiveram aí quase 500 toneladas capturadas. E também o emarelhado que capturou aí mais de 700 toneladas. Então aí foi uma quantidade enorme de peixes e tainha sendo capturadas no estado de Santa Catarina, o que movimenta aí milhões de reais, mais de 30 milhões de reais aí só na primeira venda desse produto entre ovas e a tainha em si. Para o ano que vem a gente espera, junto ao governo federal, que esse ano não proibiu o secotraineira, considerada pesca industrial, liberou para esse ano. Que a gente possa, ano que vem, manter a liberação dessa modalidade de pesca, que é muito importante aí para a região de Itajaí principalmente, para que ano que vem a gente não tenha essa problemática de proibição que aconteceu no ano passado e o governo do estado teve que judicializar a questão. Agosto é dourado para indicar a importância da amamentação. De hoje até quarta-feira da semana que vem, é realizada a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Por isso, o mês de agosto destaca este tema. Neste ano, a Semana Mundial tem o tema Amamentação, apoie em todas as situações. O foco é reforçar a importância do aleitamento e o suporte a todas as mães, reduzindo as desigualdades no apoio a grupos vulneráveis. Aqui em Blumenau, o estoque do Banco de Leite Humano está em baixa e precisa de mais doações. Consumidor, se você comprar um produto ou serviço que não corresponda ao que foi anunciado, você tem o direito de exigir que o fornecedor cumpra a oferta, ou cancele o contrato e devolva o valor pago, ou ainda que substitua por outro produto equivalente. Além disso, você pode denunciar a publicidade enganosa ou abusiva aos órgãos de defesa do consumidor, e pedir uma indenização por danos morais e materiais. O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor proíbe a publicidade enganosa ou abusiva, que é aquela que induz o consumidor ao erro, ou que fere os valores da sociedade. Seja um consumidor consciente. André Cunha, advogado do direito do consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau, com orientações para um consumo mais consciente. A empresa aérea Azul descartou a possibilidade de voos comerciais durante o período da Oktoberfest no aeroporto Quero Quero. A empresa preferiu intensificar viagens para o aeroporto de navegantes durante o período da festa. No ano passado, a Azul realizou 10 voos para Blumenau durante a Oktoberfest. Em navegantes, a empresa vai operar em outubro com 52 voos extras. Olá, Jorge, amigos e ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte, começando pelas Olimpíadas, porque o blumenauense Matheus Correia fechou hoje de manhã a prova dos 20 km na marcha atlética lá em Paris, na 39ª colocação. O Caio Bonfim foi o segundo colocado, levou medalha de prata. Mas o que valeu foi a participação do blumenauense e, mais uma vez, atleta daqui do nosso município, participando dessa que é a maior competição poliesportiva do mundo. Ontem, o Blumenau Futsal perdeu na categoria Sub-20 para a equipe do São José pelo placar de 2x1 na Talentos LNF 2024. Pela primeira vez na história, a competição é realizada aqui no país, organizada pela Liga Nacional de Futsal. Foi a primeira rodada, 2 para o Blumenau, aliás, 2 para o São José, 1 para o Blumenau, aqui em Blumenau. Segunda-feira, a equipe joga em Francisco Beltrão, no Paraná, contra o Marreco. Já a categoria adulto joga amanhã, aqui em Blumenau, 8 da noite, contra o Campo Mourão. Tentativa da recuperação depois da derrota para o Foz, outro paranaense, na segunda-feira, lá em Foz do Iguaçu. A Federação Catarinense de Futebol divulga daqui a pouquinho a escala de arbitragem para as duas partidas semifinais do Campeonato Catarinense. Mais de 1.400 ingressos já foram vendidos para a partida entre Juventus e Caravaggio, o jogo que acontece no domingo, 3 horas da tarde, no estádio João Marcato. Em Balneário Camboriú, ou em Camboriú, lá no Roberto Santos Garcia, também 3 da tarde, nós teremos a partida de ida entre Camboriú e Santa Catarina. Os Jogos da Volta acontecem no dia 11, Dia dos Pais. Um grande presente para os papais de quem subir para a Série A do Campeonato Catarinense de Futebol. Tá certo, Jorge? Convite para amanhã, o torcedor ir no futsal, no SESI, 8 da noite, contra o Campo Mourão. Um abraço, até lá! A seguir, vamos falar sobre as principais demandas da Casa São Simeão. Nós voltamos já já! Fiedler Automação Industrial Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping. O seu shopping do carro em Blumenau. Aperto de domingo a domingo na BR-470 Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Olha a fruta! Olha a fruta fresquinha! Fruta fresquinha e mais barata! Oterta relâmpago, pague um leve dois! Aí é estranho em casa! Pessoal, quem seguir na rede ganha discote! Banco online! Vem cá, você fez também uns cursos para MEI do Sebrae? Esse aqui? Esse mesmo, ó! Menino, você sabe que tem vários cursos para quem já é MEI e quem quer ser MEI, né? Sensacional demais mesmo! Quer abrir, melhorar ou inovar? Chega junto com o Sebrae! Sebrae.com.br barra MEI Comunicado. O Samai informa que entre os dias 23 e 29 de julho, a ETA 2 passará por um processo de recuperação da estrutura. Por conta disso, o Samai vai disponibilizar caminhões-pipa para serviços essenciais, instalar caixas d'água em locais estratégicos para retirar água e implantar um sistema de rodízio no abastecimento. O consumo em toda a cidade precisa ser consciente. Acesse as redes sociais da Prefeitura para saber mais. Sou a Ângela da Sete Colchões e este mês estamos completando o aniversário. São 12 anos atendendo Blumenau e região. Por isso, só no mês de julho tem uma oferta especial para você. Todos os produtos com 12% de desconto no pagamento à vista. Então venha tomar um café conosco e aproveita essa excelente promoção aqui na Sete Colchões. O dia do cooperado da Cooper é nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite! Ofertas válidas de 2 a 4 de agosto na Cooper Super. Alcatra bovina com maminha sem osso montana, preço cooperado R$ 29,98. Filhazinho de frango sassami, sadia, pacote 1 kg, preço cooperado R$ 15,99. Lava roupa em pó, uma 800 gramas, preço cooperado R$ 9,99. Leite integral amanhecer 1 litro, preço cooperado R$ 3,39. Cerveja Beerland Blumenau por malte 350 ml, preço cooperado R$ 2,39. Beba com moderação. Cooper Super, compre também pelo minhacoper.com.br Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Mirante Tamandaré, 589 Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim. Natureza, flores, pássaros e muito verde. Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Jardim da Saudade. O jardim mais belo de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo o nosso bloco de entrevista. Hoje para falar sobre a Casa São Simeão com o Nelson de Souza Filho, que é o administrador da casa que está aqui conosco. Obrigado, Nelson, pela participação. Obrigado pela oportunidade de falar da casa aqui e poder trazer também a todos um pouco do que a gente convive lá com nossos idosos. Qual é a situação da Casa São Simeão hoje, Nelson? Olha, hoje a gente está com a nossa situação, tanto na parte de estrutura como na parte financeira, bem equilibrada. Estamos conseguindo manter tudo em dia na Casa São Simeão. Mas essa situação de hoje não é a mesma de alguns anos atrás, né? Não. Quando havia um desequilíbrio financeiro, uma necessidade de manutenção muito grande. Como é que vocês foram buscando esse equilíbrio financeiro e conseguiram fazer essa manutenção necessária? Quando nós assumimos foram muitos desafios, né? Pegamos a enfermaria que foi interditada, pegamos a casa sem manutenção, equipe também totalmente desestruturada. Com o apoio aí que a gente foi buscando, comunidade, eventos que se realizaram, conseguimos colocar isso em dia e fizemos as manutenções necessárias, fizemos ampliações, reformulamos e treinamos a nossa equipe. Então, com o apoio que vem da nossa comunidade aí, dos grupos e associações também é que a gente consegue manter uma casa como a São Simeão. São quantas pessoas hoje que estão na Casa São Simeão? Hoje nós temos 93 idosos acolhidos dentro da casa. E para atender esses 93 idosos, qual é o tamanho da equipe e da estrutura que está à disposição deles? Nós temos uma estrutura em quartos individuais, chalés, alas e enfermaria e em torno aí nós temos 60 funcionários. Então, a área física é grande e a equipe também grande para a gente poder atendê-los e com qualidade, com bastante qualidade. E para dar conta aí dessa demanda, onde a Casa São Simeão busca recursos? Olha, nossos recursos vêm da convênio que nós temos com a Semudes, vem através de acolhimentos particulares e sem dúvida do apoio, ajuda da comunidade através de doações, através de tudo que ela pode ali estar contribuindo, seja nos nossos eventos como feijoada, seja no pedágio, pastelada que a gente faz, tudo para agarear recursos e estar fazendo a manutenção da casa. E quais são os desafios atuais? Olha, hoje a gente tem como desafio ainda a continuidade do melhoramento da nossa equipe, algumas manutenções que a gente está concluindo também e temos vários projetos para botarmos a casa ainda numa condição melhor de atendimento aos nossos idosos. Que projetos são esses para avançar na melhora desse atendimento? É, nós temos um projeto que é uma parte de ampliação de área de lavanderia e enfermaria, isso até com uma questão que nós é muito necessária, que é um elevador, porque fica em pisos diferentes, isso dá um desgaste muito grande, é muito material circulando para lavanderia, circulando para a ala de enfermagem, então isso está num projeto a gente fazer também. Temos um projeto para buscarmos recursos através de edificarmos salas na nossa parte frontal e termos ali condições de conseguirmos um recurso, porque tudo é muito caro hoje e manter uma casa na estrutura que nós temos ali, ela é bastante dispendiosa. Nenhuma entidade hoje sobrevive sem uma busca de recursos e sem o apoio da comunidade através das doações que eles podem fazer para a instituição. É verdade, né? Mas onde buscar recursos para isso? De que forma? Qual é o planejamento? O nosso planejamento hoje é um ponto que a gente investe, além desse aumento que a gente fez dos acolhimentos, chegamos quase ao limite que a gente resolveu colocar de 95 até 95, 98 idosos, poderíamos ter um pouco mais, mas para termos qualidade estamos mantendo nesse ponto, projetos junto ao fundo municipal, fundo estadual e tantos outros projetos que a gente pode buscar fazer captação de recursos. Uma coisa que recebemos agora, fizemos um projeto para o fundo estadual do idoso, para uma série de reformas de enfermaria, reformas de telhados que são necessárias, fomos contemplados, eu estive recebendo há duas semanas atrás a proposta com o governador que fez a entrega através do FEI, isso é um recurso que vai vir possivelmente mais próximo no final do ano, que vai ser usado para fazer uma série de reformas na Casa de São Simeão. Que são necessárias, né? Que são necessárias, nós estamos com alguns casos, principalmente telhados, coberturas assim, que já são antigas, precisam melhorar. É, e isso é muito importante. De que forma a comunidade pode contribuir e quais são as principais necessidades da casa, né? Em que a comunidade pode auxiliar? Olha, a comunidade pode através de telefones, através do nosso Pix, procurar a casa, fazer doações, itens que, gêneros alimentícios é muito importante, o nosso consumo é muito alto, roupas para o nosso brechó que gera recurso para a casa, então nós temos ali uma atividade de brechó muito importante para a casa e fazer doações de fraldas, que é um item que o consumo é muito alto. Então isso ajuda muito a casa e todas as doações, seja de qualquer tipo, ela vem sempre contribuir e fazer com que a gente possa ter um recurso a mais, ela é um recurso. Bom, recentemente a Casa São Simeão lançou um projeto novo, né? Que é a possibilidade das pessoas alugarem o bosque lá da Casa São Simeão para fazer um encontro, para fazer uma festinha e ao mesmo tempo, né? Uma convivência com alguns dos moradores ali da casa. Explica para a gente que ideia é essa e de que forma a comunidade pode alugar esse bosque. O bosque é uma área que fica, uma área verde, muito bonita, tá? Decorada com vários itens, com um viveiro de pássaros, com adornos e tem uma churrasqueira nele, muito bonita. Essa churrasqueira a gente vai fazer alocação para a comunidade, sobre a condição de que tem que ter a participação de dois idosos acolhidos na casa e também ela vai gerar recursos para nós, porque com essa alocação a gente vai poder ter uma renda a mais. E o principal foco dela é o quê? Fazer com que as pessoas venham, conheçam o que é São Simeão, que é um lar do nosso idoso muito bonito e passem ali a conviver com o idoso e trazer para ele, assim, aquela atenção, aquele carinho, aquela convivência harmoniosa para que eles tenham momentos alegres, né? Um momento de lazer com convivência dos internos juntos. Exatamente. Essa é a ideia. Aquela área ali para ser locada, a regra é que tem que convidar um idoso masculino e um feminino para estar participando. Pelo menos dois. Pelo menos dois, é. Se quiser levar mais, também pode levar mais. Pode levar mais, mas essa é a regra para que a gente possa fazer com que haja essa ligação das pessoas e elas ali convivam um bom momento juntos e as pessoas se aproximem e conheçam bem a Casa São Simeão. E isso pode ser feito em qualquer dia, em qualquer horário? Pode ser feito em qualquer dia, em qualquer horário. É feita uma reserva junto à nossa secretaria, através do nosso telefone, 3323-9401. e a pessoa vai reservar aquele espaço para ela fazer a sua atividade. Esse local tem capacidade de acolher 30 pessoas ali. 30 pessoas. 30 pessoas. Menos os dois idosos, 28. Porque a regra é convidar no mínimo dois idosos para participar dessa confraternização, festinha, seja lá o que for. E com isso a comunidade passa a conhecer também o que é o Lar São Simeão, a Casa São Simeão. Porque é diferente de alguns conceitos antigos, hoje ela é um lugar fantástico de acolhimento. Alguns comentam comigo que ela já é uma vila, por todas as coisas que ela tem. Nós temos consultório odontológico, área de estética e cuidados pessoais. Olha que bacana. Temos ali médico, fisioterapia. Hoje São Simeão, só de área de pavimentação, foram feitos mais de 1.200 metros. Então tem um espaço muito bacana. Que evolução, né, Nelson? Muito bacana. Desde a primeira vez que você chegou lá e que conheceu a Casa São Simeão, né, que te levou a investir lá, a também cuidar daquilo lá, até hoje foi uma evolução significativa, né? Ah, foi, foi muito, né? Nós tiramos São Simeão de uma condição onde ele estava ali só para receber pessoas e passamos a ofertar um lar para o nosso idoso. Ofertar respeito, dignidade, alegria. Nós tivemos anos de fazer 16 passeios externos com os idosos. Circo, levamos eles para o parque aquático, Beto Carreiro. Então todo ano tem uma série de eventos externos que eles fazem, eventos internos. Eles vão para bailinho, que eles adoram. Então essa oferta, essa condição deles estarem no lar deles, foi uma maior mudança dentro de São Simeão. Além da possibilidade, né, de usar o bosque para fazer uma confraternização, uma festa, com a regra de ter no mínimo dois idosos ali participando também, a Casa São Simeão está aberta à visita de quem quiser ir conhecer, né, das duas às cinco da tarde, todos os dias da semana, né, independente do dia da semana. Independente do dia da semana, finais de semana, feriados, a Casa está sempre aberta para a comunidade. E eu vou falar uma coisa assim que às vezes é um pouco difícil explicar, porque seria um tempo até talvez maior. A Casa São Simeão é uma associação particular que é da comunidade. E nós precisamos que a comunidade se associe, é gratuito, a gente tem lá o associado amigo, o associado voluntário, ah, eu quero só fazer voluntariado. Não, eu quero só ser amigo, não vou fazer voluntariado. Não tem custo algum. E hoje, para o porte da nossa cidade, nós temos 150, 180 associados, é muito pouco. Nós deveríamos ter 3 mil, 4 mil associados cuidando do São Simeão. Então, a comunidade tem que entender que a Casa São Simeão é dela, não é pública, é privada. E todos podem votar, todos podem ser votados, todos podem acompanhar a evolução, o dia a dia da casa. E é, para conhecer melhor, para entender melhor, é só ir lá. É só ir lá. Qualquer dia da semana, sábado, domingo, feriado, das duas às cinco da tarde. E vai ser um prazer receber a todos e, principalmente, que vejam o que é o São Simeão hoje. São Simeão, durante o dia, está muito bonito. À noite, com uma iluminação nova, está toda, está muito bonito. É um espetáculo hoje você poder estar nos espaços que o São Simeão oferece. Obrigado, Nelson, pela tua participação. Sucesso aí à frente da Casa São Simeão. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando da casa e vocês sempre muito parceiros ajudando a gente aí. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiddler. Automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir. E Dicave. A sua concessionária Volvo, em Santa Catarina. E Dicave. A sua concessionária Volvo, em Santa Catarina. E Dicave. A sua concessionária Volvo, em Santa Catarina.